Aô, Campo Grande, a saudade me faz cantar, o coração em pedaço, eu canto pra não chorar. Campo Grande, escultura vila das flores nativas, Mato Grosense, riqueza de um mundo novo, sonho de um povo que a te pertence. Campo Grande, quem te conhece, não te esquece nem um segundo, em beber da tua água, converte a mágoa em amor profundo. Alô, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, teu verde é mais verde, o céu mais azul. Alô, Campo Grande, não vou te esquecer, cidade morena valeu a pena te conhecer. Campo Grande, a tua história, cheia de glória e encantos mil, é o orgulho e a beleza desta grandeza que é prazer. Campo Grande, o rasqueado do teu passado é a raiz, coloque em tua bagagem esta homenagem que eu te dei. Alô, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, teu verde é mais verde, o céu mais azul. Alô, Campo Grande, não vou te esquecer, cidade morena valeu a pena te conhecer. Alô, Campo Grande, não vou te esquecer. Alô, Campo Grande, não vou te esquecer. Alô, Campo Grande, não vou te esquecer. Obrigado.